Não, eu gostei da aula, eu achei muito legal e eu queria muito ter esse seu talento e eu acho que eu tenho, só preciso desenvolver. Eu adorei a aula, eu acho que ele ensinou muito bem a todos os alunos e todos estão saindo aqui com uma ótima lição. E eu peço muito obrigada porque o senhor é muito bom, ator, e é isso. Além de ensinar o que deve ser feito, passou para a gente lição de vida, que eu acho que é ainda mais importante. Então eu gostei muito e pretendo um dia, se um dia eu puder alcançar mais sucesso e tal, chegar onde eu quero, eu vou sempre lembrar dessa aula. Professor e ator também, muito bom, adorei a sua aula. Você ensinou super bem, você deveria continuar isso para o resto da sua vida, você me ensinou muita coisa. A aula foi muito boa, ajudou muitos alunos a perder a timidez, entre outras coisas, a superar um pouco. Eu gostei muito da aula porque você me ajudou a ficar muito tímida e eu queria agradecer por você acreditar em mim. Eu adorei a aula, aprendi muita coisa, não só para teatro, mas como a vida também e eu queria agradecer, muito obrigada. Eu adorei a aula, você é muito talentoso e eu nunca vou esquecer de você, Azul. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu adorei a aula e obrigada por tudo. Eu fiquei meio assustada no início, mas eu devo agradecer muito porque eu vou levar cada palavra dessa aula para sempre. Adorei a aula, ensinou muita coisa a todos os alunos, ensinou bastante coisa, tanto como desenvolver a não rir ou conseguir se desenvolver na frente do público. Foi muito especial a aula para mim como para todos os alunos aqui. Eu nunca vou esquecer dessa aula para o resto da minha vida. Bom professor, bom ator, boa pessoa. Azulão é um exemplo de como ser. Ele nos ensinou a agir, a viver. Muito obrigado. Eu vou dizer que assim, eu comecei tímida, porque eu sou tímida, mas quando eu saio me solto, mas eu gostei muito da aula e assim, eu não sei que eu comecei assim, essa aula assim, um pouco tímida, mas eu vou, nas próximas aulas eu vou levar o que você me falou e vou me soltar mais. Eu adorei a aula, foi a melhor aula de teatro que eu já tive e eu gostei do Azul, professora, porque ele é muito engraçado e ele é bom ator. Gostei porque ele chama a gente para fazer as coisas, não só mostra, mas chama, porque chamando a gente para terminez e aprende a atuar. Bom, eu acho que como você falou no início da aula, de chato, você não tem nada e ensinou muita coisa para a gente e a gente só tem a agradecer a você. Muito obrigada. Foi engraçado que em poucas horas eu aprendi algo que foi muito incrível, porque eu acho que em três horas você conseguiu ensinar a gente muita coisa, até mais atitude, algo que a sociedade tem pouco, porque tem vergonha disso, de aquilo, mas será que ele vai gostar? Não, você não tem que pensar assim, você tem que pensar primeiro em você, para depois atuar, fazer as coisas que você quer, porque como você disse, a gente tem o nosso próprio talento, ninguém vai trazer isso da gente, então, muito obrigada. Adorei a aula, porque nessa aula, apesar de que eu tenho muita atitude, eu tive muito mais e posso ter certeza que eu vou levar essa aula para sempre. Amei, você é um ótimo ator, adorei, adorei, adorei sua aula. Muito obrigada. Obrigada.